Olá, queridos alunos! Agora que você já finalizou os conteúdos da apostila grossa, nós iremos dar continuidade com os conteúdos da apostila fina, na página 20 e... Vou passar um pouquinho aqui... página 29. Vamos lá! Observe a capa do livro Mil e Uma Curiosidades, do Mundo da Bola. O que todo craque deveria saber? Do escritor e jornalista argentino Anibal Lippert. Escreva no quadro de ordens o número que aparece na capa do livro. Então, aqui vocês vão observar qual o número que aparece aqui. Então, agora vocês estão nas unidades de milhar. Então, unidade, dezena, centena e a unidade de milhar. Vocês vão colocar cada número no seu correspondente à sua ordem, certo? Escreva esses números... perdão, escreva esse número com palavras. Então, aqui você vai representar um número com palavras. Marque com X as representações possíveis do número mil com as peças do material dourado. Então, vocês vão representar as... vocês vão marcar com X as representações possíveis. Não esqueça que é do número com mil, certo? Na próxima página, página 30, na questão C, vocês irão fazer a seguinte questão. Pinte o número mil nas adições a seguir que corresponde a esse valor. Será que 500 mais 500 é igual a mil? Se for, você irá vir aqui no número mil e vai pintar ele. 600 mais 300 será igual a mil? 300. 700 mais 300 será igual a mil? E assim por diante. Então, todas as adições que representar for correspondente ao número mil, você irá pintar. Tissuru é uma árvore considerada sagrada do Japão. A lenda japonesa conta que esse pássaro pode viver até mil anos. Por isso, se uma pessoa dobrar mil origamis de Tissuru, pensando em um desejo, ele pode realizar. Isso é uma lenda japonesa, tá? Questão A. Mariana tentou fazer mil dobraduras de Tissuru. Em menos de uma semana. Observe quantas dobraduras ela fez a cada dia e complete a sequência para descobrir quantas faltam para completar mil origamis. Então, vamos lá. Primeiro dia, ela tinha 200, mais 200, mais 200, mais 200 e mais 200. Lembra dessa atividade? Nós fizemos ela no primeiro bimestre. Vocês irão usar a reta para estar contando os números. Então, 200 com mais 200 será igual a quantos? Quanto será que vocês irão colocar aí? Hã? Aí, a resposta vocês irão colocar aqui em cima nesse quadrinho. Então, 200 mais 200 é igual a 400. E assim por diante. Então, vocês irão colocar a soma desses valores aqui dentro do quadrinho. Ao final do primeiro dia, ela fez 200 origamis. Faltam? Faltavam ainda quantas dobraduras? Então, vocês irão responder aqui quantas dobraduras ainda faltavam. Ela já havia feito 200. Quantas faltam para chegar até no valor de mil origamis? No segundo dia, ela tinha 300. Então, você vai fazer a mesma coisa. Você vai somar 300 mais 300, colocar o resultado aqui. E depois, 300. 300 mais 300, mais 300. E colocar o resultado aqui. Depois, ele ainda faz a decomposição de 50 mais 50. E chegará ao total mil. Quase que eu falei a resposta aqui agora. Mas tudo bem. Vamos lá. Então, ao final do segundo dia, ela havia feito 300 origamis. Faltavam. Quantos origamis ainda faltam para ela completar? Para chegar ao valor total mil aqui. Terceiro dia. Aqui, ela fez 500 mais 50. Qual será o resultado? Depois, mais 100. Qual será o resultado? Depois, mais 100. Qual o resultado? Até chegar ao mil. No terceiro dia, faltam quantas dobraduras? Então, você irá calcular e colocar o valor aqui. Certo? Então, vocês irão fazer aquelas páginas que a professora orientou da apostila. E depois, na sequência, fazer essas páginas para a atividade de hoje de matemática. Qualquer dúvida, a professora estará no individual para ajudar vocês no que for possível. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.